Quem estuda na Católica tem contato com uma metodologia pedagógica dinâmica e moderna. Conheça aqui os detalhes e veja como é possível desenvolver ao máximo o seu potencial e se preparar para o mundo. As matrizes curriculares são novas e atualizadas, alinhadas com as necessidades do mercado de trabalho. As atividades visam colocar você, estudante, no papel de protagonista, com atividades que alinham teoria à prática. E falando em práticas, é nessa etapa que o estudante desenvolve sua autonomia e criatividade na solução de problemas. Aqui você poderá conhecer a iniciação científica e a pesquisa desde o início do curso, colocando você em contato direto com a pós-graduação e as pesquisas de ponta. A Católica oferece uma estrutura diferenciada, com salas de aulas, laboratórios e espaços de convívio concebidos, com os mais modernos conceitos de design, para tornar o seu processo de aprendizagem ainda mais prazeroso. Nossos estudantes são estimulados à interação durante o aprendizado, inclusive fora das salas de aula, com compartilhamento de informações por meio de ambientes virtuais e ferramentas do Google for Education. O corpo docente é altamente qualificado, formado por mestres e doutores, com ampla experiência acadêmica e no mercado de trabalho. Quer aproveitar que está na Católica e ter uma experiência internacional? A Assessoria de Relações Institucionais e Internacionais te ajuda com os nossos programas de intercâmbio. Além de profissionais, a UCB forma cidadãos, mediante seus projetos de extensão gratuitos para a comunidade. E então, pronto para aproveitar ao máximo tudo que a sua universidade tem a oferecer? Universidade Católica de Brasília E aí E aí E aí E aí E aí E aí